Aí, Mauro, nós estamos aqui, nós estamos aqui no Marilco e a gente está fazendo um lente de ritmo de festa. Estamos fazendo um lente de ritmo de festa, porque agora a gente vai na festa da fantasia. Aqui nós temos a Lili, nós temos a Lili, temos a Júlia, temos a Naná, a Naná que é a sua fantasia. Agora, aqui nós temos... A postura da Naná. A postura da Naná, que agora a Naná aprendeu a fazer a postura, aí é muito bom. Aqui nós temos o Jack Sperma, temos o Jack Sperma aqui. O Jack Sperma é um filme do Piratas do Caribe, o Piratas do Caribe é um filme muito bom. É um filme muito bom, eu não vi. Mas a minha mulher viu, falou que é muito bom. Aí, Piratas do Caribe você só vê aqui no SVC hoje, claro. E aqui nós temos o Kiko, mas é um seriado, uma super produção no SVC aí. E aqui nós temos a Cueca dos Filmes, não era para mostrar. A Cueca dos Filmes Santos, é a Cueca dos Filmes que está censurada. Ali nós temos o Cezinho, a gente está em ritmo de Manguata. Está muito louco, a gente tem o Andrei. O Andrei vestido de Motoboy, está de Clayton. O que o Clayton anda aprontando, aí. E aqui nós ficamos com mais um boletim especial no Vasco Meio da Hortose. A gente se vê na festa, até mais. Oi!